A gente vai agora para Miami conversar com o repórter Renan Fiusa, que acompanha o último dia do evento promovido pelo FI Institute para discutir tecnologia, educação e inovação. Durante a conferência, os líderes debateram como a inteligência artificial pode ser uma aliada de um mundo mais sustentável. Renan, conta pra gente o que você está acompanhando por aí. Segundo e último dia de evento aqui em Miami, na Flórida, e mais uma vez a tecnologia, sobretudo a inteligência artificial, no centro das discussões. As lideranças que estão reunidas por aqui acreditam que o futuro para um mundo mais sustentável passe por essas novas ferramentas tecnológicas. Mas de nada vai adiantar o avanço do setor se os investimentos não forem destinados àquelas pessoas que mais precisam. Um exemplo que foi bastante mencionado foi que a procura global por energia continua ultrapassando o crescimento que existe em energia limpa e também renovável. Só pra vocês terem uma ideia, a gente está vivendo num mundo onde milhões e milhões de pessoas ainda não têm acesso à água potável. 80% dessas pessoas estão localizadas no sul global e é preciso fazer algo urgente. Por aqui, muito se falou de um modelo que pode servir de referência para outras nações, que é o da Arábia Saudita. Nos últimos anos, o país se tornou um dos maiores exportadores de conhecimento, principalmente em baixas emissões de carbono. Os sauditas apostaram em melhorias nos painéis solares, otimizaram também a dosagem de produtos químicos na dessalinização da água e se tornaram assim um dos pioneiros, fazendo com que o processo se torne cada vez mais eficiente. Destaque também para a aposta que é o Brasil, visto por muitos como um país de muito potencial, quando o assunto é transição energética. A previsão é de que os representantes desse fundo de investimento saudita estejam no Rio de Janeiro ainda este ano, em junho. O objetivo é conversar com empresários e também fechar acordos. De Miami, na Flórida, Renan Fiuza.